Fala galera Corinthians Mil Grau aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Gabigol elogia a torcida do Corinthians e faz comparação com flamenguistas, imagina quando não ganhavam nada. Gabigol conquistou nove títulos pelo Flamengo em três anos de clubes, além de ter sido o artilheiro da equipe em todas as temporadas. Porém, em entrevista ao podcast Podpa, o ídolo rubro-negro fez uma comparação curiosa. Aos apresentadores Igão e Mítico, que são torcedores do Corinthians, Gabigol elogiou a torcida do Timão. O corintiano é fera. O Corinthians não precisa de muito, tem que ser 1x0 no fim do jogo. O Flamengo tem que ser 5x0, posse de bola 95%, disse Gabigol, comparando ambas as torcidas. O atacante disse que o torcedor do Flamengo é fera quando ganha e quando perde, mas chamou atenção para tempos passados do clube. Fico pensando os flamenguistas de um tempo atrás que não ganhava nada. A gente ganha e eles reclamam. Fico imaginando os caras que não ganhavam nem carioca. Vale lembrar que o clube não era campeão brasileiro desde 2009, até que foi campeão em 2019. Da Libertadores, que voltou a vencer em 2019, o Flamengo não era campeão desde 1981. E você torcedor alvinegro, o que acha da declaração de Gabigol sobre o Corinthians? Deixe sua opinião nos comentários.